Bom dia gente, e aí? Estou de volta outra vez. Gente, eu vou me desculpar logo no começo do vídeo. Eu passei um dia assim, vou botar vídeo no ar. Estava meio adoeitado, sabe? Não tinha coragem de estar sendo expulsado, fazer as coisas, tudo meio fraco, aquela coisa toda. Aí voltei novamente, graças a Deus estou bem. Agradeço a Deus por estar bem. E peço a Deus que vocês fiquem bem também, tá certo? Agradeço a decoração. Do jeito que eu vou fazer é o seguinte. É um vídeo fazendo um cavalinho, um cavalo para a criança brincar. Eu vi um vídeo também mostrando como fazer esse cavalo. Só que é um modelo diferente que eu estou aplicando agora. Eu fiz ele de pezinho, um arco de caminhão, ensinei tudo direitinho. Não sei se o pessoal gostou, mas ninguém nunca reclamou até agora, né? Aí eu vou fazer o cavalo novamente, só que é a base diferente e mais fácil para quem quer estar começando agora, quer fazer uma coisa mais rápida, né? E não utiliza muita máquina, só faca, mais estilete. Essas facas moladas que eu trabalho com elas, assim, ó. É, você pode fazer em qualquer canto. Se não tiver energia, é bom para você. Faz só com a energia do corpo, entendeu? Aí eu vou ensinar agora, vamos fazer. Primeiramente, o primeiro passo, gente, é, os estiletes profissionais, né? As facas, que nem eu mostrei, que eles saem, pode ser qualquer faca, sendo amolada e tendo uma pedra de qualidade, entendeu? Para amolar essas facas. Nem qualquer pedra que amolaram, o nome dessa pedra aqui se chama rucã. Quando vocês forem procurar uma pedra para amolar faca, vocês pedem esse nome, o rucã. Aí ela é mais cara, mas só que, ó, show de bola. Gente, o seguinte é esse. Esse pneu que eu estou com ele aqui, é um pneu de glóis. Você vê o pneu, ó, bem carudo, porque eu gosto de colocar assim, porque isso aqui vai ser a cabeça do cavalo, entendeu? Aí eu gosto de fazer, fazer isso aqui, entendeu? um pneu bom, meio dedicado, entendeu? Aí eu vou fazer isso aqui. Primeiro passo, é cortar essa bigola, certo? A gente pira uma bigola aqui, ó. Bota aqui no canto. Direito profissional é isso, pessoal. Você não bota força não, mas quase, entendeu? Vai simbora. Não sei se aqui eu já tenho a força mesmo, mas eu não posso passar aqui, não. Certo? Aqui, ó. Atirou a primeira virola, vira o pneu, atirar a segunda virola, ó. Não tem o que fazer não, é só prestar atenção. Vocês vão me desculpando, se a imagem sair um pouco, ela fica mudando, eu não sei o que é isso. Fica assim, aí o gesto que eu faço, e se pudesse um pouquinho, clareça, eu não sei o que é isso não, pessoal. Eu tô nesse caso de filmagem, uma pessoa, se pudesse uma pessoa pra me ensinar, como é que eu dei, qual é o aparelho que eu compro, pra fazer as filmagens melhor, fora o celular, eu acharia bem, bem melhor. algum de vocês aí, servidores, que quiserem me dar uma dica sobre um aparelho que eu comprasse, saber as filmagens bonitinhas e tal, eu agradeço muito. O que é que eu digo? O mal é o abudinho, eu ponho isso aí que vocês estão vendo. Entendeu? Bom, gente, isso aqui, ele tá cortado ali logo. Depois eu chego a ele novamente. Vou mostrar agora o outro passo. É, você vai usar dois pininhos, entendeu? De carro. Aro 14. Tá vendo? Esse aqui, eu vou usar ele como básico. A básica é gigaúso, daí no cavalo. Vai ser esse aqui, ele vai ficar desse jeito, deletado. Agora, pessoal, preste atenção. Quando vocês pegarem o pininho desse, para fazer, olha se tem os arames do lado de cá, entendeu? Porque senão vai atrapalhar. Vai importar as crianças. Você tem que passar a mão, aliás, não tem que passar a mão não. Você tem que olhar direitinho, pá. Depois olhar, deve ficar os filhos dele. Pode estar liso, mas não mostrando os arames. Certo? Porque isso aí machuca as crianças. Bom, esse aqui, o primeiro passo da base é esse aqui, o 1 de 14. E, um momento, vou pegar outro, olha, ele fazer um corte nele, olha. Olha. Entendeu? Esse corte aqui é para fazer isso, Vou ver se dá para pegar aí, pessoal. Vê só. É meio complicado aqui, por causa da filmagem. Aqui, olha. Eu boto uma banda. Abre assim, não vai dar bem legal para mostrar a vocês, mas assim, vou dar uma dica. Entendeu? Aí pega esse outro lado aqui, olha. Puxa. Para parafixar. Vocês aí vão entender direitinho como é que eu estou fazendo aqui, Cortado. Tá vendo? Olha. Cortado. Aí você pega-se ele aqui e bota aqui, na borda do primeiro aqui, Tá vendo? Aí você parafixa. Parafusa aqui, 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 aqui. Parafixa para ele ficar fixo. Aí a mesma coisa é o lado de cá. Você puxa e faz a mesma coisa na borda assim. Aí o cavalo ficou feio. Entendeu? Aí aqui você vai botar a cabeça na frente, o rabinho aqui. Aí vai fazer os estribos assim do lado, que eu vou mostrar a vocês. É porque não posso mostrar completamente direitinho tudo aqui por causa do vídeo, que não dá para pegar a caminha. Mas eu vou achando a vocês. Vou fazer a cabeça separada, o rabo dele, os estribos. E depois eu vou sair botando para mostrar a vocês direitinho, tá certo? Mas o primeiro passo são isso. Dois pneus, aro 14, ou pode ser dois aro 13. Você tem que combinar um pneu com o outro. Porque assim, fica assim. Se você botar, por exemplo, essa aqui que eu tava com 14, e botar um aro 15, 16, vai ficar uma base grande. Entendeu? Não, fica ruim não. Mas para mim aqui na pista, eu faço assim, porque eu vou manusear, botar dentro do carro, botar fora, eu acho assim melhor. Fica o peso igual, quase igual. Entendeu? Por causa disso que eu faço assim. Mas não tem problema também não. Vocês é quem sabe. Mas eu prefiro assim, fazer dois 14, dois 13, escutou os 15. Entendeu? Mas eu prefiro assim. Aí pronto pessoal, aqui que no lixo pequeno, aí vocês vão cortar. Agora eu vou tirar a base, e vou mostrar a vocês, pelo menos o tamanho do corte. Para não ficar tão exagerado. Aí você bota até perder o pneu. bom, aqui eu faço assim. A base não tem o que fazer, aí pronto. Veja só. Cadê o corte? aqui, aqui, tá vendo pessoal? Aqui ó, ó, tá vendo aí o que eu tô dizendo? É aberto de um lado, e aberto do outro. Ó, aí você diz, e o tamanho? Tá certo. Eu não trabalho com treino, eu tenho aqui no carro, mas não trabalho. Trabalho no olho. Mas como eu tô ensinando, eu vou até, fizer com vocês uma coisa mais simples, a moda antiga. Eu meço, aqui ó, vocês podem medir. Três palmos. Três palmos. Do lado, aí esses três palmos, que você medir assim no pneu, três palmos, você pega uma caneta, ou alguma coisa, risca, né? Porque tem que ser, para você fazer a mesma coisa, do outro lado. Você pega uma caneta aqui, ou um giz, faz um risco aqui, no pneu, aí você mede. Dá aquele risco, três palmos à frente. Quando parar os três palmos, vocês, não precisa dizer, né? Bota o risco, do afrofísico, aí você chega com o estilete, ó. Bem na borda, tá vendo? Porque assim, o pneu aqui tem uma malha de aço, você não vai poder chegar aqui, no meio do pneu, com o estilete, ele não vai. Aí você tem que pegar aqui, que é aqui onde tem, a borracha do pneu, Nele todinho, até os três palmos, tudo isso. Porque aqui, pessoal, daqui para lá, ó, isso aqui é aço, se você quiser cortar uma coisa dessa aqui, tem que ser numa tico-tico, com uma serra especial. Uma lixadeira também corta, mas é muito arriscada, não é bem não, e a fumaça, eu corto lá em casa, numa tico-tico. Quando é preciso cortar, para fazer outro tipo de animal, por isso que eu estou explicando direitinho, vocês pegam aqui, onde tem a borracha do pneu, que ele tem a divisão. Pronto, para vocês saberem, onde é que eu sei, até onde vai o racho do pneu, que se chama malha de aço. É só o racho do pneu, pessoal, aqui, ó, o pneu ele estando assim, está vendo, você vai ver, que você vai ver que tem a divisão, ele tem aquele, até aqui, daqui para cá já é diferente. Então, você chega aqui, dá um ponto aqui e vai seguindo, entendeu? Não tem o que errar. Aí, pessoal, a mesma coisa, você faz do outro lado. Ó, o outro lado está cortado também, mesmo todo, três paus. Aí não tem como você errar, entendeu? E tem que você errar do jeito que eu, se você prestar atenção direitinho, tem que ir um errado. Três paus, um lado, três paus, um outro, igualado. Senão vai dar errado, na hora que você abrir, para casar, na base do pneu, vai dar errado. Você tem que fazer, do jeito que quiser, de um lado, seguir a linha, direitinho, e cortar, para que você abri ele assim, ele casar em cima do outro pneu. Pronto. Você fazendo isso, e parafusando, já é mais de meio caminho andado, entendeu? Mais de meio caminho andado. Aí, no caso, agora, você vai fazer a cabeça do carro. Se você fizer a cabeça, eu vou fazer para vocês verem. Certo? Vou dar um pausezinho agora, e chegue daqui a pouco. para adiantar o vídeo, eu parafusei o pneu, olha, está vendo? É muito difícil aqui, para mostrar, mas eu parafusei, para vocês verem. A aba, tudo direitinho, olha, está vendo, pessoal? Pesada. Olha, está parafusada. Pronto. Não tem como errar, está vendo? Isso aí, vocês podem fazer, tranquilamente. aqui, eu vou botar aqui, porque não dá para botar aqui em cima, eu vou cortar. Eu ainda estou com esse problema de filmagem, que nem eu digo a vocês. Gente, eu peço mais uma vez, para vocês, que entendem, de filmagem, algum de vocês, deve ter que entender. Eu queria uma ajuda de vocês, assim, é porque, veja só, eu boto a câmera do celular, no pezinho, aí, quando eu faço um movimento, aí fica escurecendo, vocês vão ver, quando vocês olharem esse vídeo. aí, algum de vocês, que entenderam o que é isso, eu agradeço muito, se vocês me explicarem, como é que eu devo fazer, para parar com isso, entendeu? Aí, eu chego, vou falar para vocês, aí você me explica direitinho, está certo? Eu vou dar um intervalozinho aqui, e volto já. Bom, gente, aí, voltei novamente, ensinando a vocês, como fazer a cabeça do cavalo, entendeu? Aí, veja só, aqui é a olho, eu não marco com treina, com nada não. isso, eu faço a olho aqui. Aí, mais ou menos, eu vou cortar, a metade, quase a metade do pneu, entendeu? Vou fazer aqui, o corte, para vocês verem. Com a faca amolada, e o dedo feitado, vamos se cortar, porque, as facas não viva, não. é isso aqui o tamanho, está vendo? Corto aqui, desse tamanho, e aqui, eu vou dar um corte, para envergar a cabeça, e colocar aqui, na frente do pneu. não dá para mostrar, no vídeo direitinho, porque, é peça grande, entendeu? Aí, eu não tenho uma pessoa, para ficar filmando, para mim. Mas, é assim mesmo, a gente vai devagarzinho, e chega lá. Vou dar um corte, agora, da cabeça, esse que é para ele, envergar. Esse corte aqui, que eu digo a você, está vendo? Eu dei aqui o corte, não para desabastar o pneu, para fazer isso. E aqui, para fazer isso, para envergar. Envergar aqui, para fundo. Vou até paracusar, que é para vocês, verem direitinho, como é que deve ficar, entendeu? Já ao mesmo tempo, eu só peço perdão, aqui, pela zoada do carro, eu não posso fazer nada. Da forma aqui, a cabeça, mostrar a vocês, como é que se faz. como é que ficou aqui, está vendo? Aí aqui, eu vou cortar, abrir aqui, mais ou menos, uns, seis dedos, um lado e de outro. tem que ficar assim, está vendo? no pneu, fazer isso. Aí dá para vocês verem, como é que vai ficar. De um lado e de outro, essa aqui, eu vou pegar, prego ele aqui, aprego ele desse lado, e aqui para cima, e já volto um pedaço aqui, para formar, o pescoço normal. Certo? isso aqui, é a cabeça do cavalo. Eu vou dar um intervalo, que é quando eu vou botar ela, e mostro a vocês, como é que ela vai ficar. Certo? Olha, e outra, que eu vou dizer a vocês, eu trabalho assim, com a mão limpa. Aí eu estive pesquisando direitinho, nos açougues, quando eu fui comprar uma carne, e vi o cara com uma luva na mão, cortando carne. Eu achei estranho a luva. Eu disse, ué, de quando não é? Eu não perguntei ao cara logo, porque eu tive vergonha. De quando não é? Ele cortando lá, com as luvas, duas luvas na mão, direitinho, aí eu fiquei curioso. Aí perguntei a ele, eu disse, eu pensei assim, eu achei estranho o tipo da luva, parecendo uns aramezinhos assim, eu disse, ô meu amigo, essa luva aí, ela é apropriada para isso? Isso é, ela é de aço. Aqui se a faca vinha aqui, aí ele mostrou, ele botou a mão assim, dando uma faca assim, que estranho, ele disse, não, isso aqui é de aço, já é para não cortar, já é para a gente levar a conta de faca, aí me interessou dele. Eu disse, ô meu serviço, esses corta aqui, eu devia ter invitado comigo, um alô dessa aí. Aí eu pesquisei na internet, ela chega a 600, 400, varia de preço, eu acho que é varia de mercado, eu me interessei, eu mandei fazer um pedido, fiz um pedido de dois pares, ainda que um dia está chegando aí, aí eu vou mostrar a vocês, é bem melhor, eu evitava disso aqui, evitava disso, evitava disso aqui, e outros cortes, mas, entendeu? É por isso que, trabalhar, a gente tem que investir, em materiais, máquina, entendeu? Para ser melhor, para o dia a dia, do trabalho da gente, não tenha medo de investir, é a segurança em primeiro lugar, tá bom pessoal? vou dar um pausazinho e volto, já já. Bom gente, aí eu resolvi pegar a câmera, e botar aqui fora, porque fica mais, assim, eu acho que vai mostrar mais um pouco, né? Então, aí eu voltei, para mostrar a vocês, se está pegando legal, está vendo o cavalo, depois que eu já botei o pescoço dele, está vendo? parafusei todinho, fiz a orelha dele, tudo direitinho, aí vai ser isso aqui, vou mostrar mais assim, para vocês verem, ó, está ruim hoje, de mostrar as coisas, aí aqui eu vou fazer o rabo dele, certo? Vou fazer o rabo dele, aqui eu vou botar os estribos dele, botar os estribos, vou fazer a cela assim, aí eu vou dar mais um pausazinho, mostrar a vocês, e voltarei, para mostrar ele, depois de pronto, gente, eu vou mostrar aqui uma coisa, aproveitar esse vídeo, e mostrar uma coisa, que eu não, não está no vídeo ainda, é um grilo, eu tenho ele aqui na pista, deixa eu ver, esse aqui, a novidade, tá vendo? Chama grilo, outro chama gafanhoto, olha aí como está, bem legal, ele é uma novidade, que está aqui, eu não mostrei ainda no vídeo, está certo? Olha aí, olha aí, aí eu vou dar um pausazinho, e voltarei já já, bom gente, chegou o final do cavalo, viu? aí eu vou mostrar a vocês, que não tem quase diferença, do outro não, assim, que eu digo assim, a base dele, o outro era, dos pezinhos assim, só que essa base aqui, é mais apoiada para a criança, entendeu? Ela pode pular para um lado, para outro, e não tem que virar, que tem criança mais elevada, do que a outra, aí se for naquele outro sistema, que eu ensinei a vocês, aquilo ali tem criança, que pode virar o cavalo, entendeu? Aí eu faço um de vários tipos, que é para você escolher, aí esse aqui foi o final, do cavalo, vou mostrar a vocês aqui, esse é o finalzinho, está vendo? A celazinha, agora eu vou pintar, a pintura é de preferência, de acordo com a pessoa, entendeu? Aí, como ficou o cavalozinho, que eu mostrei a vocês, a base simples de pneu, bem aconchegando, tudo pessoal, no acabamento, para não machucar as crianças, entendeu? Tudo para não machucar as crianças, você tem que dar, como é que se diz, acabamento, se tinha falado dele aqui, uma peça, que a peça, mesmo que você borracha, ela vê que fica amolada, aí eu pego a pata devagarzinho, e tal, ajeitando, sempre procurando, manter, a segurança para as crianças, entendeu? Aí, todas as peças minhas, tem esse motivo, eu procurar, me dá para não machucar, porque o cliente, quando comprar uma peça, eu, aí chegar a machucar a criança dele, ele vai gostar, ele vai vir, reclamar a mim, entendeu? Aí, eu digo a vocês, o importante do fabrico, do arco, é no final, você sempre manter, o acabamento, não com a, fica apressado, para terminar aquela peça, não, vocês tem que manter, a calma, e sempre fazer, a peça de acordo, para ela ficar perfeita, o acabamento, é que indica, o profissional, entendeu? Por isso, que eu diria isso a vocês, bom gente, vamos terminar o vídeo, se vocês achou, que eu mereço um joinha, vocês vão, um joinha aí, sempre assistindo, até o final, as filmagens, que ajudam muito nós, e se inscrevendo sempre, certo? E eu estou aqui, ensinando passo a passo, ficar na peça, espero que vocês gostem, me dê aquele joinha, sempre ativando o sininho, e compartilhe com outras pessoas, pessoal, que ajuda muito, e no compartilhar de vocês, o vídeo cresce, tá certo? Apoio para vocês, e que com um beijo, no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos, certo? E voltarei com o próximo vídeo, o tatu, desse, o rapaz que pediu, acho que já está desenganado, mas não desenganou, meu patrão, que assim, eu estava doente, certo? Mas o próximo vídeo, ainda semana, eu boto o tatu, tá bom? Obrigado para vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau para todos.